Vou começar a fazer a parte de cima Mas aqui como eu vou colocar morangos e suspiro aqui na parte de cima Não há necessidade de ficar tão perfeito Não há necessidade de ficar tão perfeito Não há necessidade de ficar tão perfeito Se inscreva no canal. 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 É muito gostoso. E agora eu vou cortar ele pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vou cortar essa parte aqui, tá? Olha só este bolo de nata com morango. Gente, ele é maravilhoso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra você receber notificação de vídeo sempre que eu postar. E já deixe seu like no vídeo. E um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.